A minha pergunta é sobre cutting, qual seria o BF ideal para iniciar um bulking? Boa pergunta porque o pessoal costuma ir muito assim de bulking para cutting, cutting para bulking por tempo, 3 meses disso, 2 daquilo, normalmente a gente vai por condição, então vamos falar em linhas, vamos dizer assim, o bulking serve para a gente construir o máximo de massa muscular possível até quando o limiar de gordura bate, aí você fala, puta, daqui para cima não fica legal, aí eu faço o cutting para limpar, limpei o suficiente eu volto para o bulking de novo, isso até chegar no limite natural, que aí você pode buscar um percentual de gordura muito mais baixo ou alguma coisa do tipo, e normalmente para o indivíduo, é complicado que a gente tem muitos indivíduos, mas vamos colocar um indivíduo mais ou menos, um indivíduo intermediário, se ele fizer um bulking, estou falando de naturais, o atleta é bem diferente disso, mas indivíduos naturais ali, intermediários, se fizer um bulking até uns 18, 20% no caso de homem ou mulher até uns 24, 26%, está certo? Bateu nesse valor, desce para cutting até homens 10, 12% e mulheres mais ou menos 16, 18%, aí volta de novo para o bulking e fica fazendo nesse processinho aí, até você conseguir chegar no limite natural, que provavelmente vai uns... Vamos colocar assim, limite natural, estamos falando de 20 anos, 20 anos, mas 90% do seu limite natural, a gente vai atingir mais ou menos de 3 a 5 anos de treino.